Eu separei algumas dicas para você vender mais, fazendo menos ligação. Oito técnicas infalíveis para você fechar mais venda pelo telefone. Na boa, ligar para alguém que nunca ouviu falar em você, fazer a pessoa te dar atenção, conseguir agendar uma reunião e no final vender, se não é a tarefa mais difícil que existe em vendas, é uma das mais difíceis. Por isso, eu separei as minhas dicas pessoais para você aplicar na tua próxima chamada e conseguir trazer mais receita e mais negócios, tendo que trabalhar menos. Antes de mais nada, você que já acompanha o conteúdo sabe que eu sou o Thiago Reis, que aqui na Growth Machine nós ajudamos empresas normais a escalar suas vendas usando técnica, usando métodos, usando ciência. Você que está novo por aqui, que não sabe muito bem o que a gente faz, cara, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, marca no sininho para ser notificado toda semana. Eu trago um vídeo novo explicando o que você precisa fazer para ter mais resultado, se esforçando menos. Eu acredito que o mundo é feito para os preguiçosos. Se você não usar estratégias não convencionais para ter resultado diferente, você vai ter que se matar para vender a mesma coisa que todo mundo e esse não é o meu caminho. Se esse é o teu, beleza, tu está no canal errado, irmão. Importante, se você ficar com alguma dúvida nesse conteúdo, deixa seu comentário aqui embaixo, porque eu leio cada um dos comentários e eu pessoalmente respondo. e de repente, se a sua pergunta for muito boa, eu posso gravar um vídeo especificamente sobre essa dúvida. Agora, bora para as dicas. Primeira dica infalível para você vender mais para o telefone. Tenha um script de ligação. Tiago, mas todo mundo fala que usar um script robotiza, deixa a pessoa burra, fica parecendo um calcete. O que que acontece? Se você pegar o script e for ler o script no momento da ligação e descobrir o que você tem que falar, com certeza você não vai ter resultado. Pensa no seguinte, o script serve como um norte para você entender, primeiro, qual a estrutura que você vai usar nessa abordagem, de que maneira você vai de um ponto para outro, como é que você se prepara na ligação. Agora, você precisa se preparar, você precisa treinar, você precisa simular. Esse conteúdo aqui vai te ajudar a vender mais, mas a simulação do treinamento é o que faz você ficar bom. Eu tenho a técnica e eu tenho a execução. Na técnica, eu aprendo uma estratégia para usar. Inclusive, a última técnica é a melhor de todas, então fica até o final que você vai curtir muito. A técnica me ajuda a ficar melhor, mas o que vai me fazer usar o golpe, a estratégia, o passe, é o treinamento, é a execução prática daquilo que eu estou fazendo. Então, o script de ligação, ele te ajuda a ser mais eficiente. Inclusive, cara, comenta aqui embaixo se você quer ver um vídeo meu destrinchando um script de ligação. Vai que isso é uma boa ideia que pode te ajudar? Quem sabe a gente não produz aqui no canal exatamente um conteúdo mostrando como funciona o nosso script secreto aqui da Growth Machine. Se tiver mais de 100 comentários, eu vou liberar o link aqui embaixo. Então, já comenta, eu quero ver o script de ligação. Segunda técnica, faça perguntas. Quando eu afirmo, normalmente eu estou agredindo e a pessoa se sente acuada. Quando eu pergunto, a pessoa se abre. Uma coisa é chegar para você e falar assim, cara, você não está vendendo direito. Ou, você não está sendo profissional em vendas. Ou, a tua produtividade está uma porcaria. O que vai acontecer contigo? Você vai ficar com raiva de mim. Você vai olhar e falar assim, ah lá, o Thiago Marrento, falando que eu não trabalho direito, nem conhece o meu dia, nem sabe da minha vida. Agora, se no lugar de eu afirmar, eu chegar para você e falar assim, cara, você acredita que você está vendendo o tanto quanto você poderia? Você acredita que você está sendo produtivo em vendas? Você acredita que seria possível você ter mais produtividade ou vender mais se você usasse técnicas diferentes de vendas? Se eu te desse oito técnicas, você acredita que aplicando elas, você vai conseguir trazer mais resultado? Quando eu estou fazendo perguntas, eu estou te trazendo para a próxima. Porque quem vai afirmar se está certo ou está errado é você. E conforme eu faço perguntas, eu consigo entender melhor o cenário do cliente e até mesmo entendendo se ele precisa de fato da minha ajuda e quais são os problemas que ele tem. Cara, se você ver uma ligação minha, você vai perceber que a maior parte do tempo eu não estou falando, eu estou perguntando e ouvindo. Trabalha em cima das respostas e faça mais perguntas do que afirmação. Agora, é importante, normalmente fazer pergunta em duas coisas. Pergunta aberta. Me conta um pouco como é o seu departamento de vendas. Pergunta fechada. Quer dizer que hoje o seu departamento de vendas não está batendo meta? Quer dizer que hoje o seu departamento de vendas não está produtivo? Quer dizer que hoje o seu departamento de vendas precisa vender mais? Pergunta aberta. Mapeie o cenário. Pergunta fechada. Valido o seu entendi. Fica número 3. Seja humilde e peça permissão. Ninguém suporta vendedor que não cala a boca, vendedor que fala pra caramba, que fala pelos cotovelos. Cara, primeiro de tudo, você está fazendo uma ligação fria, você está interrompendo a pessoa da outra ponta. Começa pausadamente, te apresenta. Tudo bom? Aqui é o Thiago, da Growth Machine. Cara, a gente recentemente ajudou uma empresa do seu mercado. Você tem 15 minutinhos para a gente bater um papo rápido e eu entender se eu consigo te ajudar? Se a pessoa falar, não tenho, você fala, beleza. Qual seria o melhor momento para a gente poder bater esse papo? Se a pessoa falar, tenho, lembre-se, você tem 2 minutos. Essa ligação pode durar no máximo 15 minutos, mas se você conseguir fazer ela em 5, você já consegue mapear, você consegue coletar informação e você consegue ser produtivo para partir para a próxima. Então, seja humilde e peça permissão. Não comece achando que aquela pessoa está à tua disposição, que você pode falar o tempo que você quiser e que ela não está ocupada tendo que fazer outras coisas. Então, toda vez que você pede permissão, pede autorização, você traz a pessoa para a mais próxima de você. Quarta dica, gere valor o mais rápido possível. Ela se conecta com a dica anterior. Porque você pediu permissão, o cara ainda está meio ressabiado. Pô, esse é um cara querendo me vender, alguém que vai me ajudar. Se você trouxer dicas, informações relevantes, informações sobre a indústria, coisas que vão ser práticas e aplicáveis para essa pessoa no dia a dia dela, isso é fundamental para ela te dar mais atenção e para ela te reconhecer como uma autoridade. Então, pensa. Cara, quais são os principais desafios e dificuldades desse segmento? Já vai com algumas listas. Que cliente eu já ajudei desse segmento? Qual era o problema que o cliente desse segmento tinha nesse momento? Usa tudo isso a seu favor. Se prepara antes da ligação, mas pensa, se tem o menor tempo, você tem que criar o valor o mais rápido possível para você conseguir ter atenção e, cara, ter autoridade dentro da ligação que você está fazendo. Quinta dica, evite o estamos há tanto tempo no mercado. Cara, quando você fala estamos há tanto tempo no mercado, primeiro que para o teu prospect tem pouquíssimo valor, tá? Ah, estamos há 10 anos no mercado. Cara, beleza. E o que eu tenho a ver com isso? É você que está me ligando. Não sou eu que estou te procurando. Então, assim, quando você compartilha o estamos há tanto tempo no mercado, normalmente dá a percepção para o prospect que você não tem muito o que compartilhar. Dependendo do segmento de mercado, do tamanho da empresa que você atende, o teu tempo de mercado, o teu histórico, a tua credibilidade vai ser importante. Mas, na maioria das vezes, não é uma informação tão relevante. E outra, quando você fica falando Ah, eu tenho a certificação X, ou estou há tanto tempo no mercado, ou tenho isso, ou tenho aquilo, o foco está em você. O foco de uma chamada de vendas, de uma chamada de prospecção, é na outra ponta. Eu não estou preocupado com o que eu tenho. Eu estou preocupado com o que o meu cliente está tentando fazer e não consegue. Seis, o diálogo é muito, muito importante. Você precisa adaptar a tua linguagem à linguagem do cliente. Se você está falando com um cliente que é mais objetivo, que quer resultado, que quer número, siga na cadência dele. Se você está falando com um cliente que é mais detalhista, quer entender, cara, explica com um pouco mais de tempo e detalha os pontos que você entende que vão ser mais relevantes para esse cliente avançar para uma reunião. Importante demais! Evite jargões, evite siglas, linguagens complexas, coisas que o teu cliente não vai entender. Toda vez que fica muito complexo o diálogo, diminui a capacidade de absorção do seu cliente. Vendas é um processo educativo. Você está transferindo informação. Então você tem que ser o mais didático possível se você quer ter sucesso na tua prospecção. Sete, construa confiança. Não existe venda sem confiança. E não tem jeito. Quando você está ligando para uma pessoa que não te conhece, interrompendo ela, de cara ela está pensando assim, posso confiar nessa pessoa ou não posso confiar nessa pessoa? Então é fundamental que você entenda que um dos teus objetivos numa ligação de vendas é criar confiança na outra ponta. Chegou até aqui é porque você realmente quer aumentar as tuas vendas e eu preparei agora a última dica. Importante, cara. Se você aplicar três dessas oito dicas que eu estou te passando, já vai fazer uma diferença grande. Agora, essa última, cara, ela é o molho secreto. É a principal estratégia da Growth Machine que fez a gente crescer 118% durante a pandemia. Ela se chama prova social. Nada é mais poderoso do que você mostrar. Estatísticas e provas de empresas que você ajudou do mesmo segmento do teu prospect. A primeira objeção que existe é não sei se funciona e não sei se serve para mim. Essas duas objeções elas são eliminadas quando você fala já ajudei uma mesma empresa do teu segmento. Inclusive, se você gastar tempo escrevendo esse case estudando esse cliente e trouxer os problemas que esse cliente tinha e a maneira como você resolveu você já ganhou a venda na tua primeira chamada. Então, estou prospectando um cara do mercado de tecnologia um RP eu vou falar então, foi assim que eu ajudei a Intuit. Estou prospectando uma empresa do segmento de comunicação poxa, que interessante foi exatamente esse projeto que eu fiz no grupo Estadão. Estou ajudando uma startup que está começando e tal? Cara, a gente fez exatamente esse playbook com o pessoal da Vexpense. O que acontece? Você sempre usa uma prova real de algo que você fez para tirar as objeções e já ir com a autoridade máxima. Um detalhe importante que não pode faltar lembra que a tua ligação precisa ser rápida. Então, antes de você fazer a ligação você já tem que ter se preparado. Já lista quem você ajudou bota as estatísticas do que você trouxe de valor e já deixa ela preparadinha ali no teu bloco de notas para você conseguir já citar no meio. Inclusive, eu falei no início do vídeo se esse vídeo bater sem comentários eu vou liberar um vídeo específico sobre como eu uso o script de ligação o que é cada bloco e como é que você se prepara. Se você quer comenta já aqui embaixo. Vamos lá, recapitulando as oito técnicas. Um, usa o script de ligação. Ele vai te ajudar a ter estrutura e quanto mais você treinar esse script menos você vai precisar dele. Você vai ver que é uma coisa meio maluca. O script te ajuda a ter um norte mas depois de um tempo ele não faz mais sentido e você vai ficar muito bom mesmo sem o script. Dois, faça perguntas. Não é sobre você. É sobre a outra ponta. Quando eu afirmo eu posso estar ofendendo. Quando eu pergunto eu estou trazendo a pessoa para a próxima. Terceiro, seja humilde. Respeite o tempo da outra ponta e peça autorização. Quatro, gere o valor o mais rápido possível. Ninguém tem tempo para vendedor bala sem alça mas se alguém querendo me ajudar eu vou estar aberto. Cinco, evite o estamos há tanto tempo no mercado. Ninguém quer saber quanto tempo está no mercado. se você falar isso o cara entende que você não tem nada melhor para falar. Seis, trabalhe o diálogo. É o diálogo que faz a diferença. Adapte a tua conversa a conversa do teu cliente. Sete, cara, crie confiança. Você precisa criar confiança. Se o cara não confia em ti ele não vai avançar contigo. E oito, use provas sociais a seu favor. Cara, me conta. Esse conteúdo foi útil para você? Você entende que com esse vídeo você vai conseguir vender mais? Se sim, curte aqui embaixo se você ainda não curtiu. Segunda coisa, você tem um amigo vendedor que precisa aprender a usar isso que eu falei. Pega, clica no botão compartilhar, joga no WhatsApp, joga no grupo da empresa. Dá para o máximo de pessoas. Se você é um gestor de vendas, dá play para o teu time ou joga no grupo de WhatsApp da galera e fala galera, estude esse conteúdo porque isso vai ajudar vocês a venderem mais. Muito importante. A gente tem um script de ligação prontinho, prontinho. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você baixar. Tenho certeza que ele vai ser útil e se você quer ver eu destrinchando esse script, vamos comentar, manda para a galera, pede para a galera comentar, bateu sem comentários e eu lanço um vídeo onde eu vou fazer um debriefing, um detalhamento do meu script de ligação. Aqui tem dois vídeos que são complementares e vamos para cima.